Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, hora de atacarmos outras vilas aqui no Kingdoms Reborn Mais que um prazer ter você comigo, muito obrigado por estar acompanhando essa campanha e vem comigo galera Galera, vou pedir pra você continuar dando seu apoio aí, tá certo? Seu apoio tem sido muito generoso, muito legal, muito obrigado mesmo, tá? Continua deixando aí nos comentários, pedindo por mais episódios, porque isso vai me ajudar demais Além de entender se vocês estão realmente curtindo ainda a série ou não, também vai me ajudar aqui na divulgação dos vídeos pelo Youtube, tudo bem? Então faz essa fézinha aí pra gente, porque isso aí ajuda demais, galera Galera, é o seguinte, chegou o momento de nós atacarmos esses caras, mas o que que acontece? Eu não vou atacar ele diretamente antes, pessoal, nós vamos gerar uma cartinha aqui ó, de invasão Então vamos gerar essa cartinha de invasão aqui ó, a carta que a gente gera bem rapidinho, perfeito, ok? Vamos pausar aqui, e agora pessoal, eu quero justamente invadir esse território dele Onde nós poderíamos invadir? Cara, praticamente qualquer lugar, tá? Então eu posso usar a invasão, ver a quantidade de dinheiro que eu conseguiria pegar Repara, nenhum desses lugares dele tá protegido, então a gente pode invadir praticamente qualquer lugar dele aqui Vamos invadir esse lugar aqui, vamos enviar todas as nossas cartas aqui Vamos enviar esses caras, pum, perfeito, então começou a batalha aqui Isso aqui vai ser bem rápido, tá? Vai ser assim... É, vai ser bem rápido na verdade Então esses caras vão ficar lutando aqui, ele trouxe o exército dele aqui, imaginei que ele já ia trazer Isso aqui a gente vai ter que ficar reforçando, mas qual que é a sacada, pessoal? O nosso exército, tá? Ele é muito mais poderoso do que o exército deles É só você olhar aqui pela quantidade de ataque O samurai tem 22 de ataque e 2.000 de HP Esse cara aqui, ele tem 14 de ataque e 1.500 de HP Então é um exército bem inferior Esses caras aqui, eles não tem tanto HP, mas tem muito ataque E fora que eles conseguem atacar mais de uma unidade ao mesmo tempo, tá? Muitas vezes Então a gente vai ir minando aqui e destruindo esse exército E por que que eu vou fazer isso, pessoal? Kingdoms Reborn tem uma parada que é meio até... Talvez os caras não pensaram direito Logo depois desse ataque aqui, eu consigo imediatamente iniciar outro ataque E qual que é o problema de atacar pra escravizar? Atacar pra escravizar, eu tenho que atacar a muralha da cidade, tudo bem? E a muralha da cidade, ela é bem forte Só que, já que eu vou destruir todo o exército deles aqui Eu vou ter que lidar só com a muralha depois Então isso facilita demais a nossa vida, tá certo? Enquanto isso, vamos ficar de olho aqui Eu imaginei que o comércio deveria ter chegado Vamos vender todo esse arroz aqui Vende aí Vamos vender... Ih, o arroz tá ficando... Ah, barato demais, tá vendo? Se a gente colocar muito de um produto lá Ele acaba ficando barato demais Vamos vender um pouco de erva medicinal aqui E vamos vender... Cara, não tem um tanto peixe assim, né? Incrível Incrível a gente não ter tanto peixe assim Vamos vender um pouquinho de ferramenta de pedra? Acho que vale a pena, vai dar uma bela grana Troca aí, tá ótimo, perfeito, ok Dá pra gente ir trabalhando dessa maneira aqui, né? Vou ficar de olho nisso aqui, pessoal Porque assim que esse samurai cair Eu não consigo fazer mais, né? A gente tá no nosso limite, certo? É, exato Tá no nosso limite Mas assim que esse samurai aqui cair Assim que esse samurai aqui cair Eu gostaria de imediatamente criar outro samurai Repara A gente já derrotou um guerreiro Tá derrotando o segundo, né? O segundo já tá na metade da vida ali E esse cara aqui ainda tá vivão Então isso aqui é maravilhoso pra gente, tá? Ó, vai derrotar uma milícia deles aqui Milícia é como se fosse o povo É o que naturalmente defende ali mesmo, tá? Então derrotamos uma milícia Ele repôs o guerreiro Mas a gente já tá destruindo o outro Cara, a metade da cervejaria é interessante, hein? Eficiência de mais 30% Cara, vamos usar isso, hein? Deixa eu pausar aqui um pouquinho Pra gente ressignificar isso aqui Eu tenho algumas coisas pra construir Nós acabamos de fazer o mercado, certo? Tem algumas coisas aqui que a gente quer Pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou melhorar a minha tecnologia agrícola aqui, tá vendo? Vou pegar o máximo de produtividade aqui Depois o máximo de produtividade Na tecnologia florestal Pra não faltar madeira, né? Eu não quero que falte madeira nunca mais E depois disso a gente vai pra mais pesquisas Mas o ponto é Nesse momento Eu criei o mercado aqui O mercado ocupa um belo espaço, né? Eu adoraria colocá-lo aqui Vou colocar ele Ah, não dá Ah, que pena Ele tem que ser aqui, assim É, ele vai ter que ser aqui, assim Eu tenho que destruir toda essa parte aqui Vamos lá Vamos demolir tudo isso aqui Faz a demolição de tudo isso aqui Perfeito Demole tudo aí Ok, então o mercado ele vem pra cá E toda essa galera aqui vai ficar felizona, né? Não dá pra colocar esse mercado assim ainda Não é má ideia Tem dois caras ali que não pegariam, né? Se eu colocar aqui Aqui eu pego mais Tudo bem Então vamos demolir ainda Essa estrada aqui Aqui Demoliu Perfeito Agora sim a gente coloca o mercado Ah, que pena Realmente não dá Pra dar eu tenho que subir isso aqui E cortar essa estrada no meio Hum, será? Adoraria que fosse aqui, galera Mas a mina não me deixa É uma casa a mais só Quer saber? Vou colocar aqui mesmo Depois a gente faz outro mercado, tá? Esse mercado ali já tá Já é o suficiente pra mim Vamos colocar isso aqui dessa forma Vamos voltar a estrada Aqui na frente Perfeito E aqui no meio a gente faz justamente armazenamento Inclusive deu certinho Acho que ficou muito grande o armazenamento, foi isso? Só até aqui Perfeito Faz outro armazenamento aí Não entendi porque que não dá não Nessa cervejaria Vamos usar isso aqui Aqui Não tem porque não usar A gente não tá usando nenhuma outra carta Não é a melhor carta Mas é uma carta ok Pra gente utilizar ali Nesse momento Nós estamos com 2500 arroz Isso é muito bom Tem arroz aqui Tem arroz ali 880 e alguma coisa Então maravilhoso O mercado aí tá sendo construído Vamos ficar de olho aqui justamente no nosso samurai agora Provavelmente ele vai morrer agora Ok Uma vez que o samurai tem morrido Vamos ride away Treinar um samurai aqui, tá? E assim que esse samurai for treinado A gente vai colocar ele aqui Essa invasão vai demorar um tempo Mas nossa vantagem de qualidade de exército aqui é muito grande Então eu não vejo esses caras aqui ganhando Essa... Assim, conseguindo segurar essa invasão Acho que realmente não vão conseguir, tá? Vamos ficar de olho aqui Assim que o samurai chegar aqui Eu vou colocar ele ali Atualização Vamos de novo com tecnologia agrícola Aumentar a produção Adoraria que o meu samurai ficasse pronto Esse aqui já perdeu ali 30% da vida dele Muito bem que a gente tá destruindo as cartas, ok? Obrigado Envia Eu não posso ficar sem linha de frente, né galera? Se eu ficar sem linha de frente Esses caras aqui de trás caem muito rápido Eu tenho que ir destruindo esses caras aqui Inclusive eu já estou derrubando mais um guerreiro aqui Olha só E daqui a pouco esse cara não consegue reforçar mais nada, né? Porque querendo ou não Existe um limite de dinheiros ali também Ok Enquanto isso aí tá acontecendo Vamos fazer outras coisas Que é o quê? Quais são essas outras coisas? Vamos aqui, por exemplo, em Nanji Vamos na diplomacia E vamos casar filho, né? Por que não? E vamos... Acho que é basicamente isso, né? Não dá pra fazer mais nada, não Em teoria nós somos aliados Em teoria, tá? Aqui tá falando aliado nenhum Mas em teoria eu sou aliado com esses caras E os caras não me encheram os patovar, né? Repara, galera Agora só tem um guerreiro aqui Então eles vão... Derrubar aqui a vida do meu samurai De forma bem mais lenta agora, né? Então tá ótimo Deixa eles brincando aí Enquanto eles estão brincando Vamos dar uma olhada aqui nas nossas tecnologias Vamos fazer mais tecnologia agrícola A maior parte aqui vem da agricultura, né? A gente precisa dela pro comércio e tudo mais Então vamos sempre priorizar isso aqui por enquanto E... E é isso, né? Vamos que vamos Vamos perder mais um samurai aqui agora, pessoal Tá vendo? Vamos treinar outro Pra ride away E já substituir aqui Mas repara A gente só tá com quatro guerreiros aqui agora Então eventualmente a gente vai quebrar esse cara aí Beleza, pessoal Vamos derrubar o último guerreiro aqui Tá vendo? Vamos derrubar o último guerreiro aqui Derrubado com sucesso Então agora Ainda não terminou Agora você ataca o tesouro Pra roubar esse tesouro aí Lembrando que esse ataque que eu fiz aqui Não foi exatamente pra roubar o tesouro Era muito mais pra destruir esses caras, tá? Vamos aceitar isso aqui 20% de felicidade no trabalho Mais 15% de produtividade Essa carta aqui é insana Vamos colocar ela num lugar onde muita gente trabalha Deixa eu ver aqui Ó, consegui invadir Deixa eu pausar Consegui invadir Meu exército volta, tá? Meu exército volta pra cá Deixa eu ver onde muita gente trabalha Aqui muita gente trabalha Aqui muita gente trabalha Isso aqui é roupa, né? 20% de produtividade Uau Uau 20% de produtividade é muita coisa Eu vou aumentar essa produtividade aqui E vamos colocar essa carta lá Então a galera Tem 7 pessoas trabalhando aqui Eles vão ficar super felizes de trabalhar aqui E essa carta ainda vai dar ainda mais produtividade pra esses caras Esses caras vão produzir muita roupa agora, pessoal Muito interessante, né? Uma coisa que eu tô prestando atenção É que a nossa mobília, ela tá pouca E o que que eu fiz? Eu aprimorei aqui com mais um trabalhador, tá certo? Isso aí foi uma coisa que eu não mostrei pra vocês Outra coisa que eu quero ver É quais casas aqui ainda não estão com a lareira aprimorada Então vamos aprimorar essas lareiras aqui Se eu conseguir clicar nelas Isso aqui tá com a lareira aprimorada Aqui também Aqui falta Aqui também Vamos ver aqui embaixo Essa aqui falta os dois aprimoramentos Aqui já tem, aqui já tem Falta os dois Aqui falta a lareira, né? Então perfeito, ok Então agora que nós fizemos isso, pessoal E que essa invasão aqui terminou E que nós pegamos essa grana E que os soldados estão nas nossas mãos Agora sim a gente vai clicar aqui pra conquistar Presta atenção Deixa eu colocar toda a galera Perfeito Vamos enviar Repara o seguinte Tem uma milícia aqui É uma milícia bem grande Mas tem um muro na frente E esse muro tem 19 mil É tipo um forte daquele, tá? Eu olhei aqui E eu não consegui ver o forte dele não, tá? Talvez ele tenha esse forte Conseguido em algum lugar Eu dei uma olhada aqui Justamente pra ver o porquê desse muro aí Mas aparentemente esse muro é da própria cidade mesmo Então agora nós vamos começar a lutar com isso aqui Isso aqui vai demorar um tempo E vai ser naquele mesmo esquema Mas pelo menos esse cara agora Ele não tem o exército dele pra colocar aqui Pra me dar trabalho, tá? Então esse muro aqui A gente vai conseguir quebrar ele relativamente rápido Porque a catapulta dá muito dano nele, tá, pessoal? Então tem esse detalhe também A catapulta ela consegue dar muito dano nele Eventualmente ele vai colocar mais soldados aqui Etc Vai dificultar a nossa vida, tá? Só que a gente vai Inclusive ele já tem um guerreiro a mais, ó Olha lá Já tem um guerreiro a mais Então a gente vai ter que ir colocando sempre mais soldados ali Mas agora a gente vai conseguir escravizar aqueles caras Qual que é a vantagem de escravizar? Vai gerar mais renda pra gente, pessoal É a única vantagem mesmo, tá? Vamos fazer comércio de arroz aqui Deu o máximo de arroz possível E desse lado aqui eu gostaria de fazer o quê? Sinceramente nem sei Talvez roupas? Será? O que eu tenho aqui? Teria que ser arroz mesmo, galera Vou ter que produzir mais de alguma outra coisa pra conseguir vender, tá? Vamos pra árvore de atualizações aqui Eu estou aprimorando isso aqui no máximo Isso aqui também já está no máximo Então agora realmente é escolher qual tecnologia A gente poderia vir com o império Dar aquilo ali igual ao seu nível Custa 501 Aliada ou conquistada Tá Vamos evoluir isso aqui Já que a gente está tentando conquistar uma cidade aqui, né? Inclusive deixa eu ver se ele já não Derrubou um samurai meu Bem longe O muro dele já caiu quase 5 mil ali de vida, né? Então tá tranquilo aqui Ele vai colocando mais unidades ali Mas eventualmente a gente consegue derrubar esses caras Pessoal, eu estou pensando em fazer um investimento aqui Que é comprar essa região aqui, ó Essa região aqui é uma região extremamente produtiva, tá vendo? Em fazendas e tudo mais E já que nós estamos com essa pegada Eu acho que vale a pena Eu quero reivindicar essa região aqui Vamos reivindicar ela E tem algumas coisas que eu gostaria de fazer Primeiro, vamos pegar aqui o alojamento de pesca Eu gostaria de colocá-lo aqui assim Se possível É legal colocar aqui, né? Quase dá aqui, quase dá Quase, galera Quase, quase Talvez assim? Ah, assim dá Incrivelmente aqui dá, né? Toda areia que fosse alinhada, mas tudo bem Você pesca nessa região, né? Vamos colocar esse esquema de pesca aqui Eu gosto da ideia E talvez mais um alojamento de pesca aqui Tá? Ah, daqui a pouco a gente vai ser capaz de produzir sushi E pelo que eu estava vendo Sushi usa muito peixe E usa muita... Muito arroz, tá galera? Que são coisas que a gente tem, na verdade Vamos colocar esse esquema de pesca aqui Perfeito Deixa eu traçar estradas Posso conectar isso aqui tudo Perfeito Ah, e eu gostaria agora De criar algumas casas aqui Vamos criar casas aqui nessa região Vamos colocar ela no limite Até aqui assim Tá ótimo Então, uma aqui Isso aqui é como se eu estivesse criando aqui Até como se fosse outro povoado, né pessoal? Isso aqui é pra galera morar mais próximo de onde eles vão trabalhar Literalmente pra isso Vou colocar esses caras até aqui Perfeito E sobe Isso aqui vem pra cá Então a gente tem um espaço aqui correto pra essas casas não sofrerem Então tudo bem Agora eu preciso de serviços aqui também, né? Seria interessante E eu vou precisar de mais casas aqui, tá pessoal? Porque eu pretendo colocar fazendas nessa região aqui E ter uma produção bem grande aqui de fazendas, tá? Já já a gente vai trabalhar com elas aí Inclusive A gente poderia trabalhar com um criador de uva aqui, né? Não seria uma ideia Poderia trabalhar com um criador de uva aqui Vou colocar ele aqui Oh, caramba Eu acabei esquecendo Provavelmente a gente já perdeu um samurai aqui, né? Não, ainda não Mas já vai perder, né? Ainda mais agora que ele tem dois O muro já tá em menos da metade da vida Tô recebendo aqui três vidas Deixa eu cuidar disso aqui primeiro Daí a gente continua lá, pessoal Porque eu preciso fazer o meu samurai 31, ok 31 já tá quase lá Mas um ataque ele vai me dar capacidade Ah, eu já consegui Já que eu consigo Eu quero uma outra catapulta Na verdade Tá O que eu quero criar Legal Então Temos o celeiro aqui Eu gostaria de ter o celeiro O celeiro vai ser importante pra gente Vamos botar o celeiro aqui Perfeito Vamos colocar a estrada Essa estrada Eu vou ligar ela aqui Assim Fora mesmo E daí eu quero conectar ela bem aqui assim Gostei dessa ideia aqui de estrada, tá? Legal E agora, pessoal O que eu vou fazer? Eu quero fazer justamente fazendas aqui Um nave de atualização Eu gostaria de cavalaria samurai, por favor Eu quero justamente, pessoal Fazer agora As nossas fazendas, tá? E eu quero ter algumas fazendas aqui Bem grande, inclusive Eu quero que essa fazenda venha Até aqui assim Acho que tá ok isso Não consigo A área é muito grande A área máxima de 500 Tá, não Eu realmente quero áreas máximas aqui Deixa eu fazer isso aqui, pessoal Dá um segundo Beleza, pessoal Fiz a construção aqui Eu queria, na verdade Suspender essas construções Por enquanto Porque eu preciso construir Essas outras duas coisas aqui primeiro, tá? Então construir essas outras duas coisas aqui primeiro Principalmente o criador de uva e o celeiro E daí a gente faz as demais construções O que que tá faltando aqui, pessoal? Se você reparar Deixa eu tirar o ocultar aqui E a fertilidade Se você reparar Tá faltando madeira Então eu vou dar uma ordem aqui Pra coletar Cara, pode coletar tudo, na verdade Coleta tudo nessa região Aqui, tá? Coleta tudo aqui, por favor Thank you very much Perfeito, ok Então faz isso aí Vamos vender arroz É a nossa principal venda Arroz Perfeito Inimigo tá fazendo zoeira Vamos vender aqui saque Um pouquinho de roupa E provavelmente ferramenta de pedra Beleza E um restinho aqui de arroz Perfeito Deu muita grana pra gente, né, galera? Então, é isso Vamos fazer isso aqui nesse lugar Deixando as construções aqui acontecerem Tem muita coisa pra serem construídas Eu coloquei algumas casas aqui pra serem construídas Tá faltando muita madeira, né? Inclusive, deixa eu ver se tem alguma coisa Que daria pra fazer Se eu aprimorar isso aqui com ferramenta de ferro Ganharia produtividade De acordo com se a cidade tiver Dois ou mais lenhadores A gente não tem lenhador Então não adianta Seria interessante colocar algumas cartas aqui, talvez E eu não consigo acelerar a produção aqui, né? Então não tem o que fazer É realmente cortar madeira A gente tá sem madeira, tá vendo, pessoal? Isso é preocupante Como a gente tem carvão, então Não vai ter problema Mas tem isso E o pior é o seguinte Na parte de madeira A gente já evoluiu ao máximo Aqui, ó Rendimento de corte madeira, tá vendo? A gente já evoluiu ao máximo A gente tá pegando cavalaria samurai Depois disso a gente vai pegar Algumas outras tecnologias Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá essa situação aqui Olha só Já derrubamos a muralha Inclusive vou perder um samurai Agora Ainda bem que eu olhei isso Tem mais uma catapulta aqui Que eu deveria estar usando ela Vamos reforçar isso aqui E jogar a catapulta lá Perfeito, ok Catapulta jogada com sucesso Eu gostaria Você tá precisando de recurso Qual recurso? Madeira, né? Ficar sem madeira é muito ruim Para a produção de muita coisa Mas tudo bem Eu gostaria aqui, galera De entrar aqui no treinar unidades Vamos treinar mais um samurai Pra gente colocar esse samurai Aqui eventualmente, tá? Mas agora a gente tem um monte de catapulta Um monte de tranqueira aqui Pra atacar esse lugar Então isso aqui vai ser rápido A gente vai conseguir escravizar isso aqui Presta atenção, galera Meu samurai ficou pronto Vamos reforçar aqui com ele Perfeito Então agora temos dois samurais Duas catapultas e um arqueiro Atacando essa galera aqui Daqui a pouco Essa galera aí vai se render Não tem o que fazer, tá? Enquanto isso a gente tá Produzindo aqui Tudo que a gente tem que construir E tudo mais, né? Casa longe demais Realmente tá longe Por isso que eu fiz essas aqui Imaginei que estaria longe mesmo, tá? Por isso que a gente fez aqui, galera Não tem problema nenhum Aqui também tá reclamando de casa longe Cara Me arrependi de uma coisa Vamos fazer aqui Deixa eu demoler isso aqui Demole isso aqui Vamos lá Quero fazer uma fazenda E essa fazenda Ela vai ser desse tamanho aqui Pra ser até maior Pra vir até aqui Mas ela é desse tamanho aí Não dá nada E daí eu quero passar uma estrada aqui no meio Não tem porquê não passar, galera Tá? Não tem porquê não passar Vamos passar essa estrada aqui no meio Só pra ficar bonitão, né? Só pra ficar bonitão Ok Isso aqui Ah, meu toque não deixa ficar assim Por mais que eu queira aproveitar esse lugar aqui Meu toque não deixa ficar assim Olha lá de novo Fazenda Eu não posso, galera Não dá Adoraria Mas não dá Agora sim Agora tá ok Deixa eu pausar isso aqui Eu não quero que isso aqui seja construído Eu quero que as outras coisas sejam construídas primeiro Tem bastante madeira aqui pra ser utilizada Bastante madeira Você já tá pescando Vamos aprimorar tudo aqui que nós pudermos Ferramenta de pedra Mais um trabalhador Bota mais um trabalhador aí pra gente fazer Isso aqui Eventualmente a gente vai querer Mas por enquanto a gente não tem madeira Deixa a madeira chegar aí pra gente Como é que tá essa situação? Uh! Eles produziram espadachim agora Unidades mais fortes agora No nível aqui do samurai mais ou menos Só que ele não vai conseguir Segurar isso aqui por muito tempo Olha que malandro Como ele tomou front Agora ele vai tancar pra esse guerreiro aqui Que malandragem, galera Agora esse guerreiro aqui vai ficar atacando aqui de graça Interessante Eventualmente a gente derruba esse espadachim aí também Ele não vai segurar pra sempre Ah, catapulta tá atacando aqui É, catapulta tá atacando aqui por algum motivo Ah, ok Bom, enfim Deixa isso aqui acontecendo Na hora da conquista eu volto com vocês Ok, pessoal? Vamos pra conquista aqui agora Repara, ó A gente só tá com a milícia lá Pronto Então conquistamos esse lugar Esse cara, ele vai se curvar a gente Então Stormi Rain agora Repara Ele mudou a bandeira pra nossa bandeira também Nós poderíamos presentear ele Coisas desse tipo Vamos dar uma grana aqui pra ele Na verdade Dinheiro ele tem, né? A gente não precisa dar grana pra ele não Isso aqui tá tranquilo Declara Amizade Casa, filho e filha E vamos presentear ele com alguma coisa Vamos dar algum recurso aqui que a gente tenha bastante Talvez argila Deixa eu ver o que a gente tem muito de recurso aqui, pessoal Porque eu acho que não é muita coisa No geral a gente teria muito arroz Mas não é o caso Ó, a gente ainda tem dois mil arroz Vamos dar arroz pra ele Presente Recurso Cadê arroz Arroz Vamos dar aqui Vamos dar mil arroz pra ele Toma Ok Agora Sua presença não é bem-vinda aqui Agora deixa nos estar Sua presença não é bem-vinda aqui O cara ainda Ainda me odeia Eu Eles me tem aqui como lord Tá vendo? Só que eles ainda me odeiam Interessante Diplomaticamente A gente já está em 175 Então assim Nosso relacionamento está ok Ok Deixa eu ir dessa forma Eventualmente Nós poderíamos tentar conquistar outros lugares Mas por enquanto Só aquele lugar ali já está ok Lembrando que esse lugar Ele gera aqui mais 67 de renda pra gente Que é uma renda bem considerável Se vocês repararem Olha só A gente tem mais 180 Então ali é 30% da minha renda Vem daquele lugar lá Só que nós estamos indo bem galera Estamos construindo as casinhas aqui Tá faltando madeira Se bem que chegou um monte de madeira aqui pra gente agora Não sei exatamente como Acho que foi a partir dos cortes aqui né Quer dizer que a gente vai começar a construir as nossas coisas aqui O que é bem interessante Então Deixa essas coisas aqui serem construídas Você também ficou pronto né Vou colocar o trabalhador a mais aqui Eu quero fazer bastante peixe Poderia aprimorar esses barcos Vamos pra árvore tecnológica aqui E eu quero justamente Vamos pesquisar relações internas Depois a gente vai ver o restante Eu quero habilitar aqui eventualmente pra gente Galera isso aqui ó Barra de sushi Tá vendo Mas primeiro vamos com as relações internas Externas Porque nós temos esse cara aqui do lado A gente poderia conquistar Ou dar reis nele Será que valeria a pena Cara como é que funciona Conquistar aqui nesse caso Vamos ver Coitados Sem sombra de dúvida A gente conquista né Reis era simplesmente pra liberar esse espaço pra gente Eles vão conquistar mesmo Mais um lugar ali pra evoluir pra gente A gente sai conquistando aí as ilhas As terras No mapa né Galera O que que eu vou fazer Eu vou encerrar esse episódio Esse episódio já ficou bem grande A gente fez bastante coisa Foi bem legal Cara que legal É muito legal ver eles de carrocinha aqui ó Nós já fizemos muita coisa Eu tô bem feliz aqui com a nossa produção Com o que nós fizemos e tudo mais Essa zona aqui vai ser bem interessante Nós vamos produzir uva Tentar produzir um monte de vinho Coisas desse tipo se der Ou até mesmo Também comercializar uva né Já que Arroz Apesar dos pesares Acaba que a gente mexe muito no No preço né A gente tá aproveitando esse lago aqui Pra pescar Pescaria tá sendo forte aqui Daqui a pouco a gente vai ter bastante peixe Tendo bastante peixe Nós vamos Inclusive nosso consumo anual É maior que a nossa produção Que coisa Tendo bastante peixe Depois nós vamos conseguir justamente Inclusive carne também Não tá das melhores A gente tem carne de cordeiro agora Mas carne de caça Não tá das melhores também Interessante galera Enfim Vou encerrar Mais pra vocês Vocês comigo Queira abraço E até a próxima Tchau tchau Tchau